Dinheiro Fumaça De raça Quinto em pimento Dinheiro É o MK na minha Com os vira-lata Nós tá fazendo dinheiro Mais que fazendo fumaça Se envolve com os maloqueiro De raça anda com os de raça Nós tá fazendo dinheiro Mais que fazendo fumaça De timo não anda Com os vira-lata E se bater de frente vai ficar Fudido Armamento bélico Pois inimigo Real trap life No norte só os envolvidos No beat as beats se joga Pra ficar comigo Tão falando por aí Que o MK é chef Tão falando por aí Que o que tem bem chef Tão falando por aí Que o MK é chef Tão falando por aí Que o que tem bem chef Nós tá fazendo dinheiro Mais que fazendo fumaça Se envolve com os maloqueiro De raça anda com os de raça Nós tá fazendo dinheiro Mais que fazendo fumaça De timo não anda Com os vira-lata Porte, fit, caro Sempre bem trajado Lacostado e calmo Sempre perfumado Nós tem o que elas gostam Tem o que elas querem Saga, cidade, grana E muita fé Desde menor fazendo money Mente milionária O nosso corre é louco E nunca para Vacilão aqui Não arruma nada A cobrança é Imediata Nós tá fazendo dinheiro Mais que fazendo fumaça Se envolve com os maloqueiro De raça anda com os de raça Nós tá fazendo dinheiro Mais que fazendo fumaça De timo não anda Com os vira-lata Nós tá fazendo dinheiro Mais que fazendo fumaça Se envolve com os maloqueiro De raça anda com os de raça Nós tá fazendo dinheiro Mais que fazendo fumaça De timo não anda Com os vira-lata E se bater de frente vai ficar fudido Armamento bélico, pois inimigo Real trap life, no norte só os envolvidos No BTS Beat se joga pra ficar comigo A quebrada nunca vai deixar passar batido